Olha, de início eu comecei no sábado, corpo ruim, dor nas costas, depois mais tarde a sensação de gripe. Domingo permaneceu, só que um pouco menos, mas aí já bateu a preocupação, porque a gente está tomando todos os cuidados, a gente procura estar sempre se protegendo, tendo cuidado, porque tem não só eu, minha esposa e minhas duas filhas em casa, tem uma pessoa que trabalha com a gente, mas principalmente as nossas mães, e o meu sogro, minha sogra, meu sogro e minha mãe. Daí nós já nos isolamos e procuramos já tentar fazer o teste, mas aí durante a semana foram sintomas leves, e até tinha dias que não sentia nada. No sábado saiu o resultado, que comprovou que a gente estava com Covid, eu e minha esposa, e já no sábado, no meio de semana eu comecei a perder o olfato e o paladar. Aí na segunda realmente veio os sintomas com muita força, de uma forma avançadora. É um dos problemas dele, é que você pode estar bem e você agrava de uma hora para outra muito rápido. Aí fui para o centro de Covid na segunda-feira, lá eu tomei soro, né, e já bem fraco para caminhar, precisando já de ajuda, e do centro de Covid, onde foi muito bem atendido, e a médica não caminhou para o hospital. E fui para a conquista, fui internado dez dias no São Vicente. É terrível, terrível você ficar internado, você fica isolado de tudo, é diferente de todas as outras doenças, já fiz cirurgia, e você receber a visita, e você não poder receber visita, e você não poder sair para nada. Eu até brincava com os nossos companheiros que a gente estava pior do que preso, que nem só a gente podia tomar. E nos primeiros dias de internamento, onde eu estava na fase mais crítica, eu tive moderada, né. Na segunda noite não consegui dormir, mas não foi, porque estava mais internado, porque eu já estava adaptado ao ritmo do hospital. A pressão é que falta ar, você tem pesadelos terríveis quando você começa a dormir, que o seu covilhão não aguenta mais ficar acordado. Você começa a dormir, você é acordado por falta de respiração, por falta de ar. E isso com oxigênio, com catéter de oxigênio ligado o tempo todo. De isolamento eu fiquei mais de 25 dias, em casa e no hospital. Eu começo a falar, hoje mesmo já estou proibindo, porque à noite eu vou tossir bastante. O cansaço continua. A gente intensificou aquilo que já era, que a gente já estava mantendo. Que eu estava sendo até um pouco chato com algumas pessoas da família, com as pessoas para a gente manter os cuidados. Nós estamos lidando com vidas, né. Eu não sei porquê no nosso país as pessoas criam polêmica. Na verdade, a gente tem que parar um pouquinho e pensar no próximo, se colocar no lugar do outro. Eu sempre digo e peço às pessoas que parem um pouquinho, esqueçam um pouquinho das ideologias, de quem disse ou quem deixou de dizer. E, na verdade, cuidar. Porque o Covid, ele é uma realidade. É uma realidade triste, né. Nosso município, com tantas perdas nos últimos meses, né. Nós temos perdas aí acima de dois dígitos, que nunca a gente poderia imaginar uma coisa dessa, né. Tantas pessoas morrendo por conta dessa doença e as pessoas ainda insensíveis. E, como eu falei, eu queria deixar aqui um agradecimento especial para as pessoas que estão à frente. Pessoal da saúde, né. Pessoal do Centro de Covid aqui de Barra do Choça, né. Muito obrigado pela acolhida, pela atenção, pelo cuidado. E se você tem alguém que você ama, que você gosta, não cuide por você, cuide por essa pessoa. Já que você não quer fazer como você, faça por essas pessoas, né. Hoje, usar máscara, se isolar um pouco, é um ato de amor. Não é por aí. Eu penso dessa forma e acredito que, se as pessoas começarem a ter esse ato de amor para com o outro, acho que é possível a gente enxergar uma luz no fim do tempo. De início, esse aparelho, logo quando eu comecei a utilizá-lo, eu botava na posição zero. E eu não conseguia mal subir essa primeira bolinha aqui. Essa aqui é a posição inicial. Essa aqui é a mais... Então, a gente faz esse exercício repetitivo. Esse aqui, quando você inspira, e esse aqui na inspiração. Ainda vocês veem que, ainda, o pulmão não está totalmente reabilitado, né. Mas a gente está trabalhando para isso. Então, é isso. São algumas sequelas que ficam. Quem que não sabe até quando vai durar. Algumas pessoas relatam meses com ela e continuam com as sequelas. Em momento nenhum, eu não acreditei que eu iria passar daquela fase para pior. Morrer nunca passou por minha cabeça. Mas eu sou uma pessoa muito otimista. Mas, quando você deitava, né, meu Deus, e agora? O que vai ser? Amém! Legenda Adriana Zanotto